Música O BySoCite de hoje começa com o Cláudio, que fez aniversário e recebe os parabéns de sua esposa Ritinha, seu filho Claudinho e de todos os amigos e familiares. O Daniel recebeu telefonemas e mensagens dos amigos do Brasil pela comemoração de mais um aniversário. Mesmo estando nos Estados Unidos, todos fazem questão de homenageá-lo com demonstração de carinho. Que Deus o abençoe sempre! O Paraná recebe os cumprimentos especiais dos filhos, netos e esposa. Felicidade sempre! Que Deus cubra de bênçãos a vida da Aninha, que comemora seu aniversário e ganha o carinho do marido Luciano, dos filhos Luisa e Pedro, de todos os amigos e familiares e também da equipe da ANTV. Felicidades! A Wanda comemora seu aniversário e recebe os parabéns do filho Pedro Henrique, do esposo Edson e de toda a família e amigos. Felicidades! E agora os destaques do fotógrafo do paparazzi, que tem a Alice, o João Lucas de 4 meses ao lado da Larissa, a Júlia de 3 meses, a Manoele de 8 meses e o Vitor de 1 mês. A sessão By Society recebe o apoio do fotógrafo do paparazzi. Do paparazzi, fotografando os melhores momentos da sua vida. Do paparazzi, fotografando os melhores momentos da sua vida.